E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa querida e maravilhosa série de Europa Universalis 4 E bem galera, seguinte, último episódio, nós começamos aqui esta querida guerra contra a Dinamarca que acabou envolvendo a Polônia e a Espanha no meio, né E estamos aqui do lado, aliás, do nosso lado está principalmente a Hungria e também a Rússia, né, que está em guerra também Na verdade a Rússia já não está mais em guerra, hum, isso é um problema, por isso então que eles deram essa volta aqui e eles começaram a me atacar, certeza Mas enfim, a Rússia estava em guerra com a Polônia, eu observei que eles tinham parado essa batalha aí Mas de qualquer forma, nossa, minha piscina está toda loucona aqui, deixa eu olhar essa porra aqui, pelo amor de Deus, profissionalismo Ahn, o que acontece galera? Eu tenho que dar uma olhada aqui para ver mais ou menos o tanto de exército que eles têm A Hungria tem 37 mil, a Polônia tem 35 e a Lituânia tem 25 Aonde esses exércitos estão? Eu não sei, eu sei que 25 mil aqui da Polônia basicamente está ali E eu já estou aqui dominando a capital deles Além disso, eu sei também que eu perdi 17k, eu acho, de soldados que estavam aqui E eu vou precisar de contratar esses caras de novo, tá? Eu tenho duas opções, né? Ou eu vou viver sem eles ou então eu vou ter que contratar de fato esses caras E eu vou contratar, tá? Eu vou construir mesmo um pouco de exército aqui Porque não dá para ficar sem, não dá mesmo, tá? E eu vou perder um pouco de memória nessa parada e dinheiro também porque eu estou adquirindo dívida Mas, enfim, né? Vamos lá, galera Você quer guerrear? Vai custar dinheiro Você acha que é de graça? Não é de graça, né? Não é de graça, não Se você fizer menos burrada, você consegue, né? Mas não é por isso aí, né, meus queridos? Não é, não é, não é, não é, não Infelizmente, infelizmente Então, enfim, né? Com essa galera aí que eu construí, eu acho que já dá para pelo menos voltar ao nível mais ou menos do que eu estava antes E, enfim A Espanha está oferecendo uma paz Cara Cara Você tem noção do que é isso? Você tem noção? Mano, você tem noção do que é isso aqui que eles estão me oferecendo? Você tem noção? Tipo assim O cara está me oferecendo o acordo de paz que eu precisava Para acabar com todos os meus problemas, meus queridos amigos Todos os meus problemas O que eu vou fazer? Eu vou cancelar o tratado que ele tem de... De... De aliança que ele tem com a Dinamarca Na verdade eu posso até cancelar também, talvez com a Polônia Não dá Ué, um é outro Ué, um é outro Ih, cuzão Ih, cuzão Tá, that's a fucking problem Mas eu acho que eu vou fazer com a Dinamarca, tá? Por quê? Porque eu também estou em guerra com a Polônia E eu acho que com a Polônia Na hora que eu for negociar uma paz com eles Eu consigo cancelar A... A relação deles com a Espanha, entendeu? Então com a Espanha aqui agora Eu vou tentar focar basicamente na grana E em cancelar o tratado com a Dinamarca E a Dinamarca, como é a nossa principal guerra, né? Como a gente está com uma guerra direta com a Dinamarca Então eu quero usar o máximo do meu Warscord da Dinamarca Para dominar a província Eu quero dominar basicamente quase toda essa península aqui, tá ligado? E esse dinheirinho aqui que eu vou ganhar da Espanha Vai me ajudar muito, cara Vai me ajudar muito Porque já vai fazer eu pagar um pouco da minha dívida Na verdade... É melhor eu pagar É melhor eu pagar Aí, ó, maravilha O meu orçamento já ficou positivo Perfeito Então agora, mano A gente está aqui numa situação muito Muito favorável Extremamente favorável Com a... A Hungria do meu lado, tá ligado? Peraí Não foi a Hungria que deixou não, né? Foi a Hungria Nossa Hungria Não faz isso, cara Hungria Você traiu meu coração, cara Hungria Você... Você me traiu Você me traiu Hungria Você me traiu muito, velho Você me traiu demais E um também saiu, tá? Ok A gente está ficando sozinho aqui nessa parada O que eu vou fazer? Eu vou tentar dominar aqui A... A... A capital da Polônia E vou, meu amigo Vazar Tipo Fazer um acordo de paz O mais rápido possível Tá ligado? Eu quero dominar a porra da capital Porque me dá muito o R-Score Ai, maravilha Maravilha Perfeito Então, beleza Eu estou aqui com 28 de R-Score com eles O que eu posso fazer? Eu posso acabar com a aliança deles com a Espanha O que é absolutamente excelente Existem algumas regiões que eu tenho claim aqui em cima deles Eu não sei se eu vou pegar, tá? Acho que não vai dar pra eu pegar O que eu vou tentar focar em relação à Prússia aqui É... Primeiramente, tentar pegar essa província aqui Porque ela vai me dar acesso por terra Com a parte norte do nosso país, né? Apesar de eu acho que eu não tenho claim nela O que é meio louco Mas, enfim Eu vou tentar fazer isso aí E talvez dá até pra me tentar, tipo, cancelar alguma coisa aqui A paz que eles têm com a Dinamarca Eu vou tentar cancelar no acordo com a Dinamarca, tá? Então, aqui, agora eu vou cancelar a aliança que eles têm com a Espanha Que é, pra mim, o principal O principal Nossa, se eu conseguisse fazer isso aqui Cancelar A relação que eles têm com a Lituânia Nossa, separar em dois países A Rússia ia amar isso, né, mano? Mas, enfim Tirando a Lituânia Mano, tirou a Polônia da julgada Acabou pra Dinamarca Acabou Acabou, velho Eu acho que eles não aguentam, não Então, enfim Eu acho que eu não vou conseguir capturar outra província aqui Sinceramente Não creio que vai rolar Não vai, não Dá nem fudendo Então, eu vou pegar só aquela província mesmo Que é realmente muito útil pra mim Pra conectar a parte norte do nosso império E já era, fechou Fechou a guerra aqui Mais 300 e pouco de grana Muito bom Consigo pagar mais uma parcela muito boa da minha dívida Ainda falta um aqui de 300 e tanto Mas como o meu orçamento já tá positivo Então, eu já não corro risco de falência, né? Então, basicamente, agora, galera É a gente trabalhar aqui em cima Da nossa... Do mar É do mar É só trabalhar aqui agora Pra conseguir Invadir a porra aqui da Dinamarca E já era Porque agora é literalmente uma guerra direta Eu e a Dinamarca aqui direto Ainda tem Mains, né? Que é o maior aliado Só que é um aliado... E o... Aí, por que a galera tá desistindo da guerra? Porque o entusiasmo de guerra deles já tá muito baixo O que faz todo sentido A guerra já tá durando muito tempo Então, é bem... Bem normal Isso acontecer Mas, enfim, vamos lá Eu vou... Eu vou ter que riar aqui no mar, né? Eu já tô indo meio que pra cima deles aqui Vocês devem estar vendo E eu vou rezar Muito Mano, batalha naval É um bagulho que eu não entendo muito bem Nunca entendi direito Eu só sei que galeões tem vantagem em regiões que tem muito litoral, tá? E aqui no nosso caso A gente tá até com mais moral A gente vai ganhar essa porra aqui, né? A gente tá com general também O almirante, aliás, né? Nos mares é o almirante Vamos pra cá Vamos pra cá Talvez eu vou perder algum galeão aqui Essa jogada aqui Eu acho que eu perdi um Tá, eu posso... Eu posso botar o Artex de novo Eu vou colocar o Artex, tá? O Artex pra mim é muito importante Eu posso pegar o nível 16 militar Mas eu não acho que compense Tá? Eu vou esperar mais um ano Pra não pagar o... O 10% a mais, né? De um ano avançado Ainda mais agora que a gente tem aquele Aquele herdeiro totoso, né, meus amigos? Aquele herdeiro lá que a gente conseguiu Que, meus amigos Que que é aquilo? O que é aquilo? Jesus amado Tá, vamos... Vamos lançar esses caras lá pra frente Eu vou esperar ele na frente, cidadão Pra não ficar dando atrito Pra não perder meu power aqui, meu louco Condenado E agora eu tenho que vir a Dinamarca A Dinamarca tem 46 mil soldados, tá? Enquanto a gente tem aqui 42 Então a gente tem menos soldados que eles Porém eles tem boa parte de mercenário E eles não tem main power Resumindo Se eu conseguir atacar eles, né? E empurrando Eu consigo rebentar, mano Com eles aqui De boa aça Então é isso que eu vou fazer aqui no momento Vou lançar em cima da capital deles ali Enquanto isso Esse meu cidadão aqui atrás vai Ir rebentando aqui Quanto mais exército eu conseguir Arrebentar deles aqui Melhor pra mim Eu não consigo passar aqui por causa da capital, né? Beleza Eu vou ter que travar ali Eu vou rezar Pra que eles não consigam juntar exército o suficiente Pra me fuder Aqui agora vai ser, mano Tipo É aquele... É o momento complicado Ah, eu tô convertendo a religião Ao invés de fazer core, né? Eu sou um imbecil, mano Não Cancela isso aqui, velho Nossa Isso é um erro muito grotesco, cara Na verdade eu vou ter que reduzir aqui um pouco O Arxaution Porque senão fudeu O bom é que o Arxaution faz o meu War Enthusiasmo Não cair tanto O War Enthusiasmo do... Da Dinamarca já tá uma desgraça Já era, mano Os caras tão... Eles querem encerrar essa guerra logo Enquanto antes Enquanto eu ainda aguento um pouco Tá no médio, meu, né? Não tá bom, mas não tá ruim E o meu aliadinho aqui Esse cara aqui foi o único Men's Inclusive nem tem mais soldados Os caras nem tem mais exército É o único que ainda mantém A... A minha situation aqui Pera aí, deixa eu ver aqui No Acordo de Paz A região que ele dominou Minha É o Rival Aqui, ó Não, Rival e Friesland, né? São duas regiões Pera aí, ó Ah, é porque tem essas regiões Ah, a porra da Dinamarca Tá me invadindo lá pelo norte Por mim, meu amigo Eu tô pouco me fudendo Vou ser bem sincero Prefiro muito mais dominar aqui A porra da capital deles, né? É muito mais negócio pra mim A Dinamarca já tá regando Inclusive deixa eu ir dando uma olhada aqui Mais ou menos O que eu já posso fazer Né? De acordo com eles Tá? Esse acordinho aqui Já faz eles virem Quando tem uma chance de coalizão De um país só Tipo É batata Porque um país só na coalizão É a mesma coisa de uma guerra direta, né? Que pode acontecer a qualquer momento Principalmente porque ele é meu rival Então, tipo assim Não faz muito sentido Agora, essa dominação Que eles tão fazendo aqui No norte, velho Na moral Eu tô um pouco me fudendo Com aquilo ali Não Ele não vai ganhar muito O R-Score Comparado com o tanto Que eu vou ganhar aqui Nessa região dele Principalmente a capital Então, meu amigo Aquela região ali Nem é centro econômico meu Não é nada Enquanto eu tô dominando tudo Aqui em cima dos caras, velho Se bem que eles tão ganhando Um pouco, sim De... Aí, ó Ganhei 40 Sei lá quantos Burduado mil De R-Score Deixa eu ver aqui O que eu já consigo fazer Em relação A... A paz Né? Ah, outra coisa também Que eu deixei É pra encerrar A relação deles aqui Com a Polônia, né? Verdade É uma coisa que eu tenho que fazer Que seria legal pra mim O interessante seria Dominar toda essa península Se eu conseguisse dominar Toda essa penínsulazinha aqui Seria, ó Eu não compenso Dominar essas lílias aqui Sem dominar o resto aqui Entendeu? Pra eu fazer Conexão por terra Talvez Talvez Se eu fizesse isso aqui, ó Eu tirasse esses dois E viesse direto pra cá Só que essas regiões aqui São regiões muito difíceis De... De aceitar Pegar De eu pegar deles Bem complicadinho Tá, eu já vou dominar Aquela regiãozinha ali Aqui agora, mano Como eles não tão aqui mesmo Uma coisa que também seria interessante Pra caramba De eu fazer É conseguir pegar um... A independência da Suécia Tá? É uma coisa que é possível fazer A independência da Suécia é algo legal É, minha querida Dinamarca Se eu fosse Se eu fosse, fosse... É, eles já tão recuando Lá no... No região lá Cês viram, né? Os caras já tão recuando Já Tá, deixa eu ver aqui A sugestão de paz Que eles me dão Tá, a sugestão de paz Que o jogo me dá Ela sempre preza Em não Pegar muita região Né? Região acima Tipo assim Ele preza sempre Pegar muito dinheiro Inclusive a Dinamarca Tem dinheiro pra caralho Tá? Isso eles têm Os caras tem dinheiro Pra porra Meus amigos Tem dinheiro Pra porra Dinheiro não é problema Pra Dinamarca Eu conseguiria pegar Isso aqui, mano Deles O problema é, velho Eu não quero atacar A porra da Suécia Porque a Suécia Não tá ajudando na guerra Mas eles se defendem Tá? Essa é a grande questão E pra eu atacar Essa parte aqui Da Dinamarca Como eu não tenho Barco de transporte Eu teria que atacar O forte da Suécia E a Suécia Vai vir de pau duro Em cima de mim Porque a Suécia Ela não me ataca Por causa do liberdesar Dela Mas ela defende Ela consegue defender Territórios dela Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar Que o ar entusiasmo Da Dinamarca Tá uma desgraça mesmo E que o meu ainda Tá razoável E vou tentar Dominar essa região aqui Pra melhorar o meu Arscore em relação a eles Né? E além disso Ir lá Tentar subir lá em cima No norte Pra ver se eu consigo Melhor Aí ó Eles já aceitam Já esse acordo aqui Tranquilão Quanto mais dinheiro Também eu conseguir pegar Deles Quanto dinheiro esse tem Pra me oferecer Isso é a grande questão Mano Esse tem dinheiro Pra caralho Véi Nossa Imagina se eu conseguisse Pegar esses dois mil Tá É um sonho Mas eu não vou conseguir Mas enfim Enfim Fica aí né Só pra Deixar claro O tanto dinheiro Que os caras tem Mercenário Contratar mercenário Não é problema Pra eles Tá Problema pra gente Não pra eles Mas com essa Dominação aqui Que eu vou fazer Eu já vou conseguir Uma dominância aqui Muito grande Em relação a Comércio E isso vai ser Uma delícia Eu tenho que usar Essa porra aqui O problema é que O meu ar entusiasta Também já não tá Começando a ficar Muito bom Tá assim né Meio tipo Ah Ah Aí ó Eles inclusive Não aceitam mais O meu acordo De paz antigo Ah Eu consigo pegar Aqui Consigo Maravilha Lógico Eu consigo Inclusive Tem uma Cavalaria melhor Cavalaria mesmo? Não É um canhão Além disso Tem como eu pegar Esse aqui Uma ideia econômica Eu não vou pegar Porque no fim da guerra Eu vou precisar De pontos administrativos A porra da Inglaterra Tá me oferecendo Casamento Real Então aceito Até porque eu tô Faltando Diplomacia mesmo Tá faltando Gente ali Tá O negócio Agora a gente Fica esperando Eles já estão Dominando aqui Ah 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 Tá Deixa eu ver aqui Que eu consigo tirar deles Eu vou encerrar Essa guerra logo Porque agora eles vão começar A redominar Essa região aqui Entendeu E vai começar Aquela ladainha Aquela ladainha Que a gente já tá cansado Então Eu vou encerrar Essa guerra de jeito Foi bom Foi excelente Foi mais do que bom Foi incrível Foi ó Tô tos demais Se eu tivesse tempo Pra redominar aqui As regiões O maior score Daria pra subir bastante Porque eu dominei É a região mais rica dele Eu realmente Dominei a região mais Pica das galáxias Dos caras Então Vai ser caro Pra caralho Fazer core Aqui E o estado E a porra toda Né Mas Compensa Compensa Uma coisa que eu tava vendo Galera Que Por que que eu perdi Um diplomata É o governo Tá Inclusive eu ouvi Isso comentário De algumas pessoas Também Em relação a isso É o governo O governo mudou Pois é Era pra eu tá como Não Dutch Era pra eu tá como Império Kingdom Mas eu não tô Como Kingdom Apesar de eu somar Grid Power E o caralho todo Eu não soma Kingdom Eu não entendi isso Cara Realmente eu não entendi Eu já vi gente Já nos comentários Aí né De 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 fóruns De Europa Universal E tal Falando Que já teve problema Com isso já E que não Não faz a mínima ideia De como é que resolve isso É meio loucão Mano Muito sem noção Deixa eu ver aqui Em relação ao comércio 27% Isso sem barco comercial Que Que beleza Que beleza Bem A Dinamarca ainda Continua sendo O principal Até porque Ele ainda mantém A porra da capital deles Que é o principal Centro de comércio Que é a principal Província de comércio Essa porra Dessertnod aqui E uma boa parte Da região aqui também Mas relaxa-se Vai ter mais guerra Contra a Dinamarca E a gente vai conseguir ganhar Uma coisa que eu preciso Fazer aqui agora Que eu vou investir muito É melhorar minha relação Com a Suécia E apoiar a Independência deles Porque Eu sei que a Hungria É simpatizante deles já Já tava querendo ajudar Na independência E a Polônia Agora também Não tem mais porque Eu esconder Que a gente é realmente Um rival da Polônia Eu já devia ter colocado Isso como rival Na verdade até antes Mas enfim A gente é rival da Polônia mesmo Não tem como Falar que não Porque é Tá brabo Tá brabo E eu tô realmente Muito feliz com a Hungria A Hungria Tá sendo um ótimo aliado Foi um aliado excelente Se a Rússia Tivesse nessa guerra Do meu lado Eu acho que a gente Teria ganhado Tá Mais Né Não que a gente Não tenha ganhado Mas a gente teria Tirado mais ainda Dessa guerra Mas já foi boa Deu até 51 de Over Extinction Que é bastante coisa Inclusive eu acho que Eu vou ativar os fortes Próximos aqui do Dos focos de revolta Que né Né Pode dar treta Sai Faísca Memel Nossa Memel aqui né Porque tá sendo convertido A religião Vai se tornar uma revolta Muito linda Daqui a pouco Posso usar esse dinheiro Pra investir Por enquanto As regiões que eu tô fazendo Corne Não dá pra me construir Nada nelas Inclusive eu acho Que valia a pena A gente investir um pouco Em manufatura Pode crer Seria interessante Nada não Plantation Uma Fábrica Têxtil Ou Uma fábrica de produto Naval Uma fábrica de produto Naval Vamos voltar A velocidade 5 Ok Mas é usado Mas é menino doido É É isso Agora é só a gente Ah Deve ter pagado Minha dívida Né mano Putz Tá bem Minha Nossa Não dei aqui A opção também Tá sugando Um ganhinho Da hora Tô com 50% Que eu ver Extension É normal A atração Pelo menos tá caindo Por causa do meu advisor Né Não É não Tá caindo mesmo Muito bom Acho que com o dinheiro Que eu vou ganhar aí Né Do comércio Depois que Estabilizar tudo e tal Eu vou conseguir Ah Deixa eu tirar esse foco aqui Né Que isso aqui Não precisa mais não Eu vou conseguir Melhorar bastante Os meus advisors Né Porque boa parte Da grana extra Que você consegue Né No jogo No geral De uma forma geral Você investe em advisor novo Pra te dar mais pontos Que inclusive Eu tô muito feliz Já que Eu agora posso Ficar tranquilo Em relação ao meu próximo herdeiro Que ele não morra Por favor Ele é um cara jovem Tomara que o meu Que o meu Imperador Aguente as pontas E não morra Até os 15 anos Do nosso herdeiro Pra ficar Totoso Mas caso ele morra Entra a mulher dele Que não é tão ruim Mas não é tão boa Mas Enfim Mano Esse cara aqui Meu amigão Olha isso aqui Cara Que herdeiro Meus amigos Que herdeiro E ficar de olho também Aqui em relação A quantidade É mano A Dinamarca Ela tem um exército Mesmo menor que a gente Nem compara Ao Force Limit E tal Ah uma coisa Que a gente precisa Preocupar Verdade Eu tô boiando Aqui né Tô boiando aqui E eu não tô pensando Nisso né Eu preciso De votar Em mim Cara E eu preciso De pessoas Pra votarem Em mim Mano Não posso esquecer Disso não Não posso não Inclusive os De Palatini Aqui são Um excelente É Cara pra votar Em mim Por favor Vota em mim Isso aí Pronto Dessa maneira aqui Eu já consigo manter A minha Integridade Como imperador Exatamente Vamos manter o império Filho Não posso perder Essa eleição não Nem fudendo Naval Reformer Eita O cara morreu Puta merda Tá Aqui Isso aqui É o diplomata Eu vou colocar Um normalzinho Nível 1 Vai ser tudo nível 1 Juntar dinheiro Até morrer Tem que pagar Minha dívida A gente tem Bastante dinheiro Já Pra você ver Que coisa maravilhosa E outra coisa Também É que a marinha Dos caras Vai cair Pra caramba Mano Os caras Tão pedindo Muito mapa Eu tô nem aí Mapa pra Rússia A Rússia Conhece muito mais Mapa do que eu As únicas Regiões Que ela vai me pedir Que ela não sabe E eu sei É as da América Porque eu sou da Europa Só que tipo assim Cara Os mapas da América Mano Não vai ser útil Pra Rússia Ela não vai fazer nada Com essa porra Tipo Eu não acho que Relation Mais Imperial Eu prefiro isso aqui Eu não quero Imperial Tord Eu não uso Eu não tô nem aí Pra ganhar mais Eu já Deserdei Há muito tempo Nossa Ganhei mais Dois base decks Caralho É muita coisa Muita coisa Daí Quando esse overstage Acabar Vocês vão ver O que é grana O que é grana O que é ter dinheiro A gente vai receber Muita grana Vou ficar feliz Com isso Revolta Já tava esperando Vocês Juntando os dois Aqui Tchau Revolta Voltando Desprogramação Normal Pronto Olha só o dinheirinho Mais 15 Só que é porque Eu ainda tô fazendo Reforço Vai pros mais 17 É mais 18 Praticamente Muito bom Né Excelente Consegui aqui Ainda 26 De Presença ali Essa região Que tá me dando Muito mais dinheiro Do Kiki Né Straight Nod Então Meus queridos Amigos Eu tô quase colocando Os otomanos Como rival Isso melhoraria muito Minha relação com o Gria Acho que eu vou colocar Isso como rival Só que eles são distantes Eles não vão declarar Guerra do Kikrami Só pra preencher E o meu Projection Ficar acima De 50 Coisa que já está Porque eu Chutei a bunda Da Dinamarca Mas enfim Inclusive isso vai ser Muito importante Muito bom Muito bom Cara Tô ganhando muito dinheiro Estou feliz com isso A Dinamarca A Dinamarca Já deve ter construído Tudo que é possível Né Nessas regiões Aqui Porque Os caras é ricos Os caras nada em grana Tá O que que eu vou fazer Eu vou tentar Primeiramente Construir um Spine Network Aqui Ver como é que tá Aqui os votos Tá Basicamente quase todo mundo Aqui está A meu favor Que é bom Inclusive eu acho Que eu até fiz uma Eu tenho aliança Com a França E eu consigo fazer Uma aliança Com a Grã-Betanha Que loucura é essa Meus amigos Né O que que tá acontecendo Aqui Eu não sei Não temos diplomata Pra mandar Lógico que temos Ah é porque o cara Aqui tá no middle Então agora Olha pra você ver Os nossos aliados É muito sinistro Essa aliança aqui Que a gente tá Inclusive piorou um pouco Minha relação com a França Mas ainda tá muito boa Que é uma aliança Com a Inglaterra E a França Entende Se acontecer uma guerra Entre as duas E as duas me chamarem Pra guerra Eu vou ter que escolher Que lado eu vou ficar Bem que tipo assim Tomara que eles não me chamem Pra uma guerra de esporte Apesar de que eu acho Que vai Tá Porque eu sou um aliado Já de um porte grande E quando é assim Eles se chamam Eles não hesitam não Hum Pega esse aqui já O próximo é legal Velho O próximo é entre 25 Gerson size Dificulta lá Os esqueminhas Pros caras Eu vou cancelar os fortes Mantenção forte E... Mano Aliado A gente tá muito bem Mano De aliado Não tem o que falar A gente tá Muito bem Muito bem Esses caras aqui Ainda continuam Ah é verdade Eu não cancelei A aliança deles Com a Dinamarca É verdade Por quem Meu Deus Tá A boêmia tá aliada Com um monte de gente Que eu não quero mexer Né Principalmente a França Ali né Detalhe ali Muito Muito pra França Ah os Mano Nossa esses caras aqui Tão neto com um monte de gente A gente pode meio que voltar A tentar dominar As regiões da HRE Só que tem que tomar Muito cuidado Né Bem de boa Inclusive tem que ver Que quais regiões É interessante eu dominar Pra formar Porra da Da Alemanha Né Que pelo menos Era pra ser o meu objetivo Que eu não Venho Vendo muito Deixa eu ver aqui Tá Eu preciso da região De Drasdani Onde fica isso Vamos Vamos dar uma olhada Pelo menos pra saber Os locais Né Ué carinha Eu quero Quero procurar Eu tô apertando É Eu Tava Colocando errado Aqui do lado Mano Tá Contra a boêmia Eu não quero ganhar Não Mas Numa guerra indireta Com a Polônia Talvez eu consiga pegar Essa região aqui Então de qualquer Eu não vou fazer Clean ali agora Mas Relaxa Logo Logo A gente Faz Turingen Que porra É essa Turingen Essa região Aqui Que coisa Maravilhosa Ela tá aliada Com os De Palatini Nuremberg Tá Vamos ver O que eu posso Fazer De Palatini Nuremberg Nuremberg É qual Isso aqui Né Ó Pra você ver Mano O cara não aceita Ah Eu recentemente Fiz isso aqui Eu devia ter pegado De Palatini Então Puta merda Eu devia ter pegado De Palatini Que merda Deve ter quebrado A aliança Dos De Palatini Com os caras Pelo menos Meio moleado Né Pelo menos Eu consigo manter Minha aliança Com eles Tá Vamos Vamos dar uma olhada Em outras regiões Talvez tenha região Aqui Eu sei que tem Região de Frankfurt Né Que eu tenho que ter A região de Frankfurt É aqui Estão olhados com Lorraine Lorraine é qual Qual que é Lorraine aqui Nem sei Parceria Nossa senhora Que porra é essa Não 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 Que porra é essa Mano É um país Que chama Lorraine Isso aqui Não vai dar Para eu quebrar lença Porque eu Recentemente fiz isso Tá Não tem problema Eu vou declarar A guerra contra Frankfurt Vou fazer aqui Já um Spinal Work nele Pra gente pegar Tô muito triste De a gente estar Sem um Um Diplomata Isso aí vai prejudicar Bastante a gente Não é por nada Não Mas Meio embaçado Isso aí Bem Embaçado Bom que as regiões Da Dinamarca Aqui são protestantes Então em relação A religião Não vai ter muito Problema não Descemos os exércitos Aqui só Para ficar na fronteira Aqui Vamos continuar Dando uma olhada Nas regiões ali Para a gente Dominar Para formar A Alemanha Tá Eu já sei De três regiões Essa 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 Quais são as outras Três Já está aqui do lado É fácil De eu dominar Munchen Munchen Que porra é essa Nossa É Essas daqui Já começam a ficar complicadas Mais lá para o sul Nem penso nisso agora Hissen 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 eu já tenho Com Que porra é essa Mano do céu Esse bagulho parece palavrão É aqui do lado É fácil de pegar também Pfalse Esse cara aqui é da colônia Aqui também perto Mano É muita região aqui do lado Esse conglomerado É só dominar Essa porra Augsburg É na Áustria Áustria já é um buraco Mais embaixo Mas isso aí a gente resolve Depois Porque é bem para o sul Só para me chegar Ali vai ser É o último Frankfurt Então beleza Ó Dá para formar sim Não é difícil Para o nível Que a gente já está aqui Com a Prússia Não é difícil não Dá para formar sim Mas enfim Eu vou tentar ir aos pouquinhos Aqui já Então É Indo para cima deles Tá ligado Eu ainda vou declarar A guerra contra a Dinamarca Bastante ainda Principalmente para me dominar O trade de Lubeck E eu quero apoiar também A independência da Suécia Se possível Que já deve estar sendo possível Inclusive Depois eu vou dar o suporte ali Enfim Vou encerrar o vídeo por aqui Se vocês gostaram Por favor Não se esqueça de deixar o seu like Atenção sobre isso Não se esqueça de discutir Compartilhar esse vídeo Na página do Facebook Do canal que tem na descrição Dicas construtivas E sugestões Sentir nos comentários Que isso é muito importante E é isso aí galera Muito obrigado A gente vai ser todo mundo Até a próxima Vamos lá